Terras Alphaville, um empreendimento que tem comercializado lotes em uma área de dar inveja. São cerca de 500 terrenos vendidos para linharenses que querem construir e levar uma vida tranquila. Mas a tranquilidade foi quebrada nos últimos dias com a descoberta de restrições para iniciar as construções. É o que apresentou este advogado, dono de um dos terrenos, que teve uma surpresa quando foi tirar a escritura do lote. Lá, existe uma restrição por causa de uma liminar concedida em Vila Velha. Nela, um dos sócios do empreendimento foi condenado a pagar uma quantia de R$ 7 milhões em ação ajuizada na Grande Vitória a um morador da cidade. Como alternativa, o juiz do caso calcionou a decisão do empreendimento, o que significa dizer que quem tem lotes nas terras Alphaville e adquirir a escritura com restrições impostas pelo juiz, pode também adquirir a dívida da ação. Foi o entendimento dos moradores que tiveram acesso ao processo em Vila Velha e protestaram. Seria isso, eu comprar um bem que eu não sei se esse bem amanhã ou depois vai ser entregue para pagar uma dívida oriunda lá do contrato que eles fizeram lá fora, que não tem nada a ver com o empreendimento aqui de Linhares. Essa obrigação, esse contrato que foi quebrado, ele não diz respeito aqui do empreendimento de Linhares, mas é um outro empreendimento lá de Vila Velha que não foi concluído, não foi consolidado, então, portanto, gerou a obrigação e essa obrigação está sendo demandada judicialmente. A planta da casa que o futuro morador pretende construir já está praticamente decidida. Só que construção mesmo, só quando as garantias forem dadas e a dívida judicial for quitada, o que gerou muita revolta. A minha revolta toda é porque, além desse problema que eu construí, eu só adquiri o lote aqui porque esse aqui é o meu projeto de vida, é o meu começo e meu fim, é aqui, porque eu vim para cá para ficar aqui e aqui seria a minha morada final, vamos dizer assim, né? Minha morada final, por quê? Porque eu não tenho mais intenção de sair daqui, de ir embora daqui, de coisa alguma, então, eu escolhi um lugar para mim realmente morar. E agora, por par surpresa minha, contratei o engenheiro, fiz a planta, paguei as taxas, tudo certinho. Quando foi fazer a escritura, eu me deparei com essa situação. Então, eu realmente estou revoltado por duas razões. Primeiro, pelo fato em si que é um constrangedor. Você compra, paga um objeto e depois vem essa restrição. E a segunda é que a Alphaville abandonou todo mundo, que ninguém tem conhecimento, que ela devia ter feito uma reunião, chamado o pessoal, dizer, olha, nós estamos com um problema, aconteceu e nós estamos tentando resolver. Eu tenho certeza que deve ter 20, 30, 40 advogados que compraram imóveis aqui também e que poderia até auxiliar a coisa, porque a forma que foi feita, nem as custas lá foram pagas, né? Se eu não vou lá para tomar conhecimento do processo e pedir ao corretor que eles pagarem as custas, o processo seria extinto. Esta dentista também foi tirar a escritura do lote e teve a mesma surpresa. Sim, o projeto está pronto. Desde janeiro nós demos entrada no cartório, foi quando a gente descobriu que existia essa restrição. E aí, quando chegou na última taxa para pagar do cartório, que seria de registro, cartório de registro, eu falei que não assinaria porque teria essa restrição. Então, está tudo parado, não consigo construir, o projeto está pronto, todas as taxas pagas, dependendo dessa decisão aí para construir. No escritório da empresa responsável pelo empreendimento, a informação foi de que o gerente responsável está em Vitória. Mesmo assim, ele se comprometeu a falar com a nossa reportagem, ainda nesta semana, explicando toda a situação. Quem quer utilizar a beleza deste lugar vai ter que esperar um pouco mais. É que agora, os cerca de 500 donos de lotes deste residencial, agora dependem de uma decisão judicial do município de Vila Velha. Enquanto isso, sobra indignação de quem esperava já começar as construções.